Vamos dar início ao Dias Lústricos. O Dias Lústricos representava a apresentação do pai da criança à sociedade Bracarão-Bestanga. Todas as crianças passavam por uma prova após o seu nascimento. Após nascer, a mãe postava o seu filho no chão e seu pai decidisse, que era digno de ser seu filho, pegava na criança, toleria filho, iria e aceitava. Caso não aceitasse, ele seria dado para a adoção. Não é o caso de hoje. Dias Lústricos! Raja! Obrigada. Obrigada.